Salve rapaziada, pra quem não sabe, eu sou o Xande, mano, trazendo um vídeo pra vocês, cara, que simplesmente é falando sobre o Doutor Biscoito. Cara, eu sei que, tipo assim, mano, eu já gravei vídeo com ele, já troquei uma ideia com ele, mas, cara, é sério, mano, a gente precisa bater um papo legal hoje. Não é que, tipo assim, ai, é que exposed, eu não sei o que. Não, mano, eu realmente só quero falar, mano, umas três coisas que eu tava, tipo, mano, guardando um vídeo pra falar sobre isso. E, cara, é hoje que isso vai acontecer, então, Doutor Biscoito, aguarde, mano. Primeiramente, nesse início de vídeo, já deixa o like aí embaixo, por favor, mano, se você gosta do Xandão, já soca o dedão, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente tá quase chegando a 30 mil inscritos, cara, quero chegar até junho. Bora, rapaziada, bora chegar até junho, que a gente consegue, tá, a gente consegue, nós juntos somos mais fortes, beleza? Então é isso, rapaziada, eu vou jogar umas partidas de Skyworks aqui no Hypixel, enquanto a gente conversa sobre isso. Pixmine, a melhor loja do Brasil, link na descrição. É, mano, eu tô aqui na primeira partida, pra já começar fazendo o circo pegar fogo, mano. Doutor Biscoito, eu te desafio pra X1, mano, eu te desafio pra X1. Eu sei que eu não sou o melhor de todos, eu sei que eu não sou o melhor pro player minecrafter, porém, mano, eu te desafio pra X1, por causa que eu acho que eu teria alguma chance contra você. Pelo menos no nível que você está agora, tá ligado? Mano, eu não sou uma pessoa muito boa jogando e etc. Porém, mano, eu acho que com as expectativas, com as alternativas certas, né, com as estratégias certas, eu até que conseguiria alguma coisa contra você. Então, mano, esse vídeo aqui vai ser um convite de X1, mano. Tá, tem muita coisa ainda pra, pra eu melhorar no jogo e pá. Só que, mano, eu acho que eu tô praticamente pronto, mano, por esse combate, tá ligado? Então, mano, é só isso que eu tenho pra dizer. E bora que bora, vou tentar ganhar essa partida aqui. Vai ser bem difícil, mano, esse cara tá muito OP, velho, mas suave. É, rapaziada, eu desafio o Doutor Biscoito pra X1, não por, tipo assim, mano, eu falar que eu vou ganhar dele, mano. Mas sim, por causa que eu acho que, como ele regrediu de nível de uma época pra cá, e eu aumentei de nível de uma época pra cá, eu acho que eu realmente tô pronto pra ir X1, tá ligado? Não que eu vá ganhar de 2 a 0, sei lá, mas eu acho que ficaria uma coisa um pouco empatada por causa que eu já joguei contra o Doutor Biscoito, entendeu? Então, é isso, eu quero ir muito X1 com você, Doutor Biscoito, não tô falando, tipo assim, e aqui no Skywars pode ser SW Duels ou o HCS horrível, tá ligado? Então, mano, eu acho que não é uma alternativa. Mas e SW Duels, cara, eu jamais deixaria de, mano, recusar essa proposta, tá? Então, mano, eu quero ir muito X1 com você, se você estiver assistindo esse vídeo, é GG, mano. E outra coisa, rapaziada, que eu quero falar, mano, Outra coisa sobre o Doutor Biscoito, eu quero falar. Galera, eu quero uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Hoje, vocês vendo aqui muita gente que tá jogando bem no Brasil, né? Vocês tão vendo que tão igual o Biel, pessoas em ascensão. Quero que vocês me digam, mano, na opinião de vocês, quem que é melhor, mano? Na opinião de vocês, Airect, Biel, Spectro ou Doutor Biscoito? Eu quero ver, mano, na opinião de vocês aí embaixo nos comentários, tá ligado? Rapaziada, eu quero ouvir isso por causa que... É uma pesquisa que eu tô querendo fazer. Eu tô querendo fazer, tipo, literalmente um vídeo mostrando os melhores do Brasil. E eu quero ver se pelo menos vocês acertaram o top 7 e etc. Mas... Cara, é basicamente isso, mano. Eu não tenho muito o que dizer, mano. Só sei que eu vou jogar umas partidas aqui. Doutor Biscoito, que olha o meu nível. Meu Deus, eu apertei o Windows de novo. Tem que ser um cara muito doente pra fazer isso. Tô brincando. Ó, mano, o que eu faço, véi? Mano, eu não sei o que tá acontecendo, véi. Eu aperto dois botões e vai pra tela, mano. Aqui, ó, é Ctrl E que eu tô apertando, véi. Infelizmente. Ctrl E, eu não sabia que isso levava a tela inicial. Tá, esse cara aqui é meu, mano. Ou não, ou não, ou não, ou sim, regia. Tá. É, acho que só tem mais dois... É, só tem mais dois jogadores nessa partida. Mano, onde é que tá o... Onde é que tá os... Meu Deus, mano. Ah, todos os dois tretando lá, mano. Ixi, bem de boa. Suave. É, mano, eu sabia... Mano, eu sempre quando eu aperto Ctrl E, véi, eu fico numa raiva. Fico assim, mano, por que que eu apertei Ctrl E? Eu sei que essa tecla dá no Windows. Mano, o que que esse cara tá querendo, véi? Ah lá, ah lá, ah lá. Ele tá achando o que, mano? De boa, mano. De boa, de boa. GG, mano. Ganhei uma partida aqui seguidona, mano. GG, três kills. Mas é isso, galera. Vamos pra próxima. Beleza, rapaziada. Tamo aqui na nossa outra partida aqui já, mano. Daquele jeito. E é isso, mano. O bagulho do vídeo, mano, é simplesmente tentar chamar o Dr. Biscuita pro fight, mano. Cara, eu odeio essa bind de Ctrl E. E não sei o que acontece, mano. De verdade, cara. De verdade. Atrapalha muito o meu jogo, mano. Sem brincadeira. Tenta apertar Ctrl E aí no computador de vocês pra ver se dá alguma coisa. Não sei se é só no meu, mano. Mas eu aperto Ctrl E e se meu jogo tá em tela cheia, ele volta pra tela normal do jogo. Tá? Tentei dar um 360 nele aqui, mas eu tô sem... Eu tô sem... Sei lá, mano. Eu não sei como é que fala, mano. Não é sem vontade, cara. É porque eu realmente... Mano, eu não consigo jogar, velho. Esse jogo, mano. Eu tô ficando como? Chutado. Nossa, ferrou. Ferrou muito. Ferrou muito. Tá. Nossa, agora ferrou. Toma. Nossa! Nossa senhora, chadão do céu. Nossa, que flecha foi essa, mano? Nossa, mano. Mano, eu dei uma flechada muito doida nele, velho. Mano, sem brincadeira, velho. Essa flechada foi linda. Mano, cadê esse cara, velho? Esse cara ia ficar embaixo o tempo todo, mano, esperando eu. Nossa! Nossa! Que isso? Falou, mano. Nossa! Agora é pvp mesmo. Agora é pvp mesmo! Agora é pvp, fi! Agora é pvp! Isso aqui, mano. É isso, velho. Caraca, é gg, mano. GG, velho. Bora pra próxima. Beleza, galera? Estamos aqui na nossa penúltima partida, cara. Bora ver se a gente consegue pelo menos... Mais alguma win aqui nessas últimas duas. Mano, meu Deus, velho. Não sei se vocês escutaram isso. Mas se vocês escutaram, mano. Meu Deus. Meu Deus. Não bombardei aqui perto. Não bombardei aqui perto. Calma aí, rapaziada. Ui! Ui, beleza! Mano, nossa. Eu não consegui pegar esse bagulho antes. É, eu sabia. Eu sabia que ia chegar aqui. Sabia que ia chegar aqui. Nossa, sobrevivi, mano. Eu sobrevivi. Tenho certeza disso. Caraca, eu sobrevivi, mano. Essa guerra, velho. Nossa, por que eu tirei essa espada, mano? Eu quero pro Fire Resistance, mano. Só pra precaução, porque esse cara deve estar muito forte. Esse cara do meio. Calma aí. Tá? Deixei ele pro cachorro comer. Aí eu matei o cachorro. Caraca, mano. Olha esse cara, mano. Olha esse cara. Mais um hit. Mais um hit. GG, mano. GG. Conseguimos a kill, mano. Agora, mano, o negócio fica mais fácil, mano. O negócio tá bem mais fácil. Caraca. Mano, tem esses caras aqui, velho. Meu Deus, mano. Apertei Ctrl E de novo, mano. É uma parada, tipo assim, absurdo o que acontece, mano. Meu Deus, velho. Isso aqui não pode acontecer mais. Mano, eu só... Eu só falar. Eu só falar. Eu não posso falar nada, mano. Mano, eu não acredito, velho. Meu Deus, mano. Quase que eu perco a partida. Caraca. É só eu e ele, mano. É só eu e ele, mano. É só eu e ele, velho. Bora ver se a gente vai conseguir, mano. Meu Deus, rapaziada. Ferrou. Olha que esse cara tá indo, mano. Que merda é essa? Bora. Será que ele tem derpil? Ele não tem derpil. GG. Mais uma pra conta do pai. Nice, rapaziada. Nossa, tá jogando bem, velho. Caraca, eu não tô biscoito. Você se espera aí, filho. Bora aqui, bora. Beleza, rapaziada. Estamos na nossa última partida, tá? Então, bora ver se a gente vai conseguir ganhar essa aqui também, mano. Porque as outras, mano, foram lindas. Eu não usei projétil em nenhuma delas, cara. Eu queria muito mostrar como é que eu tô indo nos projétil. Mas, mano, eu não tô acostumado ainda, tá ligado? Quando eu quero realmente focar em jogar com o projétil. É uma coisa, mas eu não tô focado em jogar com o projétil, tá ligado? Nossa, teve um cara que chegou aqui antes do que eu, mano. Caraca. Nossa, ele tá sem armadura, mano. Agora ele tá com armadura. A diferença é que a gente pegou o hit, né? O hit vantagem da situação. Tá, agora ele pode fazer o que ele quiser. Nossa, não acredito, velho. Perdemos, mano. Nossa, cara. O cara cagou muito em mim pra eu conseguir cair daquele lugar lá. Olha lá, mano. Hypixel. O chão de Minecraft was out F4. Caraca, mano. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Das gameplays de Skywars. Igual eu falei, mano. Eu quero muito trazer mais vídeos desse. Né? Tipo, vídeos realmente jogando Skywars. Pra vocês verem como é que é. E caso vocês gostaram dessa webcam nova aí. E só querem essa webcam no canal. Comenta aí, mano. Se vocês gostaram. E é isso, mano. Tamo junto. Valeu, falou. E até a próxima. É nóis.